E falando da sua relação com os fãs? Sim, com os fãs. Os fãs sempre me trataram muito bem, nunca tive nenhum mal entendido com eles. Porque é o seguinte, eles sabem que eu não quero ser ela, não quero nada disso. Eu quero só fazer o meu trabalho como eu já faço, que eu sou radialista, né? Mas nunca ser ela, isso não. Então eu acho que tem esse muro entre os fãs e as outras pessoas que fazem também esse trabalho. Isso é legal, né? Porque eles têm esse respeito. Porque a sua só tem fã no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, cara. Fãs em todos os lugares. Cara, eu tenho fãs dela que mandam mensagens pra mim, os argentinos. É mesmo? Fãs argentinos, falam, ai, como tu? Como é? Saludo, Carlos, Daniel, graças, puto carinho, com Nossa Rainha. Já recebeu convite pra ir pra fora? Recebi um convite, era pra Uruguai, pra fazer uma apresentação em um programa, mas não deu porque eu tava com a minha mãe e não deu pra ir. Entendi. Mas, como se diz, mãe em primeiro lugar, né? Eu acho isso. Mãe em primeiro lugar, como sempre a Susa fez, né? Mãe, nós só temos uma. Isso. Sempre a Susa fez também, que sempre colocou a mãe em primeiro lugar. Isso já abriu mão de muita coisa pela Aldinha também. É, pela mãezinha. Pela mãe dela. Pela mãe dela. Tchau, 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 tchau O que é isso?